Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, Centro Solar dos Andradas. Apresenta a tropa pronta. São Major Dênia, a tropa está apresentada. Pode dar o prosseguimento. Corpo de Alô, dos Trançados. Foram matriculados no curso de formação de oficiais da Reserva no ano de 2021, neste estabelecimento de ensino militar, 175 novos alunos. O comandante do Corpo de Alunos apresentar-se ao técnico da sua unidade só estará em permissão para comandar fora de forma. Corpo de Alunos, sentindo! Corpo de Alunos, comandante do Corpo de Alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, Centro Solar dos Andradas. Solicito permissão para comandar fora de forma. A Jardim tem permissão. Corpo de Alunos, fora de forma! 5 mil reais! São Paulo! Corpo de Alunos, fora de forma! A CIDADE NO BRASIL